Boa tarde a todos. Eu queria, inicialmente, agradecer o convite de vir discutir com vocês aqui um pouco desses tormentos que a gente vive hoje a dia da Amazônia. E eu acho que a gente tem muita coisa para se construir a partir desse fórum. Eu acho que esse fórum é um modelo moderno de discussão, de crescimento e de checagem de políticas públicas. A gente que está lá ou inventando, ou reinventando a roda, ou aplicando a política, a gente sente muita falta desse diálogo contestatório, que eu acho que é muito rico para a gente rever as nossas políticas e posições. Ao mesmo tempo, para nós é uma oportunidade muito grande também de colocar à prova as nossas políticas, de mostrar o que a gente está fazendo, para que vocês saibam e para que vocês façam as devidas críticas a isso, desde que nós estamos fazendo isso com base no recurso do contribuinte. Todos nós somos contribuintes, queremos ver o país melhor e queremos saber onde é que está sendo aplicado o recurso e o trabalho de um monte de gente que está quebrando a cabeça com isso. Eu vou falar de pé aqui. Bom, eu estou no sistema de proteção da Amazônia. O sistema de proteção da Amazônia é uma ideia que nasceu na década de 90 no governo Fernando Henrique, porque a ideia era você construir, primeiramente, um projeto estábulo. Então, essencialmente, você criar um sistema de serviço para fazer a vigilância da Amazônia, que foi chamado projeto Sivan. Esse projeto Sivan, ele consistiu na aquisição de uma parafernália enorme de equipamentos que tinham como foco a vigilância do espaço territorial da Amazônia. essa implantação desse parque, ele levou aproximadamente uns oito anos. Em 2002, foi criado o Sivan, que era um órgão que foi criado, ligado à Casa Civil, que tinha a função de, então, uma vez implantado esse parque, como é que vai ser operado esse parque, como é que a gente vai garantir a soberania e a vigilância dessa Amazônia. Então, esse órgão foi criado propositalmente dentro da Casa Civil, exatamente para evitar que ele fosse absorvido ou capturado por setores de cada ministério. Então, ele já foi colocado lá, exatamente, num status em que ele pudesse conversar com o foco de gestão governamental, um foco neutro e que não fosse capturado pelos setores. E de 2002 para cá, esse órgão está se formando, é um órgão que ainda não tem quadro próprio, então, é um órgão que foi formado com a sessão de servidores de vários órgãos públicos federais e estaduais. Então, é um órgão ainda que não tem identidade própria de povo funcional. Eu mesmo, eu sou oriundo da Agência Nacional de Energia Elétrica, eu estou há quatro anos, então, assim como eu, tenho vários outros pesquisadores e atores públicos que operam, sabe, nesse órgão. A concepção, inclusive, desse órgão, a ideia foi muito inteligente porque era você conceber na região amazônica, uma estrutura de governo federal a trabalhar com os governos estaduais e municipais, sendo que esse órgão, ele teria um, seria um ambiente onde você teria representantes e servidores públicos de todos os órgãos num mesmo local, exatamente para que a política fosse mais eficiente. no mesmo sala, você teria um servidor do IBAM, um servidor da Polícia Federal, um servidor do Ministério do Meio Ambiente, um do Ministério da Justiça, um da FUNAI, né, e todos eles iriam discutir e aplicar essas políticas públicas. Então, eu fiquei muito, assim, muito feliz na hora que a gente recebeu esse convite. Então, o que que é o sistema de proteção da Amazônia, né, quer dizer, oriundo do sistema de vigilância? E, para que que serve isso? Então, a gente vai fazer a proteção por quê? Então, hoje a gente tem o quê? A gente tem aqui uma série de recursos que estão lá, nós temos, como foi colocado aqui, o potencial hidráulico para gerar energia elétrica, nós temos potencial, sabe, mineral, modelos de biodiversidade, de aptidão agrícola, pecuária, crédito de carbono, e o que que a gente faz com todos esses recursos no mesmo território, com pessoas residindo lá, que não são apenas os indígenas, mas você tem uma série de pessoas que já foram lá na década de 70, na década de 60 e que estão lá até hoje, e que o Estado historicamente abandonou essas pessoas lá. Então, lá na década de 70, a ideia é você vai lá desmatar, você vai avançar, a fronteira agrícola que vai avançar, o desenvolvimento vai chegar, e essas pessoas foram iludidas historicamente e foram abandonadas de fato, sem serviço público, sem abastecimento público, sem energia, sem água, sem saúde pública, sem educação. Então, de uns 10 anos para cá, isso está começando a voltar, o Estado está começando a se colocar, mas ele encontra um passivo enorme, né, e um passivo, e você encontra também uma cultura nova, estabelecida por essas pessoas que estão lá abandonadas há 40 anos. anos. Então, você encontra hoje uma pessoa que tem, eu tenho 50 anos hoje, eu encontro uma pessoa que tem 40 anos lá, que nasceu num assentamento. Essa pessoa já tem filho, já tem neto, então você já tem três gerações de pessoas formadas por uma cultura, uma cultura que foi derivada de um abandono do Estado, né, que jogou as pessoas lá, e qual é a expectativa de Estado que essas pessoas tenham, o que é a sociedade para elas, o que é o governo dessas pessoas. Então, tudo isso tem que ser reconstruído, porque não é na hora que a gente falar no serviço público adequado aqui no Sudeste, hoje, é uma outra coisa para eles lá, né. Então, são o, aí começam os paradigmas que a gente precisa começar a quebrar. Bom, então a nossa missão, o levo está aí, integrar informações, gerar conhecimento, etc, etc, é para a inclusão das pessoas e, assim, o desenvolvimento sustentável. Isso é muito bonito de falar, a gente viu aqui como a, a, só um termo de sustentabilidade já é difícil para a gente ter uma, uma visão coesa do que significa, né. Quanto mais para uma região tão complexa como essa. Então, assim, na prática, como é que funciona? A gente tem os centros regionais, sabe, Manaus, Belém e Porto Velho, um centro em Brasília, em que a gente faz a coordenação dos centros regionais, aonde ocorrem os projetos que são executados na ponta, né. Então, em cima disso, existe uma complexa rede de antenas espalhadas pela Amazônia, tem mais de mil antenas espalhadas, muitas, inclusive, em áreas indígenas, muitas em assentamentos do INCRA, né, muitas em outros postos, é, completamente isolados, que são a única forma de comunicação que essas pessoas têm com o mundo, para ligar um telefone. Então, eu estou falando aqui de um território que é, 50% do, sabe, território que são, na região nacional, chega a 55, 60%, de uma área em que o nível de desenvolvimento aqui é comparável, realmente, com o país africano. Então, esse passivo que a gente carrega, que a gente tem a responsabilidade social e ética com isso, tem que ser visto de um, 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 esse novo ângulo de desenvolvimento, enquanto você tem, é, o, o, o desenvolvimento, é, 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 em franco avassalador do sul-sudeste em relação a uma região em DH mais baixo do país. Bom, então, nessa rede tecnológica toda, quer dizer, tem aqui uma série de aviões de fazer o monitoramento, tem a parte de antenas de, de, de radar para fazer a previsão, você sabe, tempo e clima, tem a parte das antenas de comunicação, né, tem radares de, aqui, de vigilância aérea, para ver exatamente a questão de fronteira, tudo isso a gente, é o nosso dia a dia, quer dizer, fazer essa máquina funcionar, mas fazer essa máquina funcionar para quê, né, quer dizer, para que que serve todo esse investimento se não for para melhorar a vida das pessoas que vivem lá. Então, nessa pergunta a gente tem que se fazer todo dia de manhã, né, então vamos lá. Então, assim, o Sensitua nasceu com essa missão aqui, ó, ele é um órgão que faz a integração de diversos outros órgãos, do, o governo federal, dos governos municipais e dos governos estaduais, no sentido de que cada um tem a perna para executar a própria política. Então, quer dizer, não sou eu que faço um trabalho de saúde pública, é o Ministério da Saúde e a FUNASA que vai ter que executar isso. mas é muito mais fácil para executar uma atividade no sul-sudeste do que na região amazônica, você tem que pegar um barco que leva uma semana para chegar no ponto. Então, o SIPA nasceu com essa missão de procurar quebrar o galho de todo esse povo e executar suas políticas regionais. Então, a nossa missão é uma missão de guerra, na verdade. Então, ele foi concebido na década de 90 com vários projetos, várias caixinhas isoladas, e isso foi hoje redimensionado, a gente tem vários programas que organizam esses projetos, e temos esse componente que eu falei a cedo de pesquisa aplicada, quer dizer, a gente entende que não dá para fazer política pública sem pesquisa aplicada, não dá para fazer política pública sem escritório sem ter a universidade do seu lado, ou com um aplicado que gere inovação. O que eu estou falando? Estou falando o seguinte, eu tenho que fazer política pública que nem eu faça uma indústria funcionar, tem uma linha de produção, tem uma meta para chegar, para atingir aquele ponto, eu tenho insumos dessa produção que vão sendo trabalhados para chegar naquela meta, e eu preciso de alguém que esteja fora da minha produção para olhar para essa produção e ver os gagalos, ver as coisas modernas que estão ocorrendo em outros ambientes e de que maneira eu dou escala para aquela produção. Eu fico muito preocupado na hora que eu vejo grandes experiências em escala pequena e a gente não possa dar escala maior para elas. O país é rico de grandes exemplos, mas o complicado de um grande exemplo é você fazer isso funcionar para uma região como essa, em que você tenha a mesma população da região metropolitana de São Paulo, que ocupa aqui 35 municípios, e ocupando aqui coisas de 6 mil quilômetros quadrados, para a mesma população ocupando 5 milhões e 200 mil quilômetros quadrados. Então, como é que você utiliza um bom exemplo do Sudeste nessa região? Quais as elopobrações, as invenções que nós vamos ter que dar em termos de aplicação de política pública que seja formal, que seja legal e que seja funcional? Então, esse é um desafio absurdo para a gente. Então, as teorias de política pública não funcionam muito bem na hora que você vai encaixar isso na prática. Então, nós precisamos exatamente desse conhecimento. E esse conhecimento, a universidade não está acostumada a fazer. A universidade está acostumada a fazer pesquisa pura, pesquisa aplicada, eventualmente, para um ou outro setor. Mas a gente precisa de uma, existe uma lacuna de conhecimento agora, que é você colocar o economista junto com o ambientalista, junto com o antropólogo, junto com o cara do setor elétrico, junto com o cara que representa a questão indígena, junto com o cara que trabalha com logística, junto com o outro que trabalha com telecom, e o outro que trabalha com inclusão digital. E todo esse povo tem que gerar o mesmo produto. Esse povo vai ter que entrar numa sala, se bater, e vai ter que sair esse produto. Porque é esse produto que vai fazer a transformação. Então, não é um setor, não é um conhecimento sobre o outro. Bom, então a primeira coisa é o seguinte, banco de informação, sem informação a gente faz nada. Esse aqui é o que a gente já acumulou de levantamento aéreo com radar na região amazônica. Isso vai ser somado umas duas vezes a Amazônia. Então, esse material está comigo, está à disposição de qualquer universidade que quiser estudar. São imagens de radar que vão de resolução de 18 metros até 3 metros, de várias idades, de 2002 até 2009, desculpa, até 2011. Então, esse acervo todo, que foi coletado, esses acervos todos, junto com acervos adquiridos de imagens de satélites, no caso do satélite alto, satélites japonês e outras que foram adquiridas, elas foram organizadas para serem utilizadas. Então, qual é que é o desafio que a gente fez no ano passado? A gente começou em 2008. Vamos fazer um plano de capacitação de gestores municipais para eles começarem a lidar com o território. porque antes de você falar de planejamento territorial, você tem que falar qual é a relação que a pessoa tem com o seu próprio território. O que é o território para ela? Então, vamos começar a fazer o contrário, vamos colocar a imagem de alta resolução na mão das pessoas que nunca sentaram assim no computador e elas vão desenhar o caminho que elas fazem de casa para a escola, de casa para o trabalho. E aí aconteceram revoluções incríveis. Então, a gente conseguiu, com esse programa, já capacitamos 930 pessoas na Amazônia, em todos os lugares que você pode imaginar, e os nossos técnicos vão a algum município polo, que agrega um grupo de municípios em volta, e a gente leva para apresentar um argumento de que um curso de geotecnologias aplicadas à gestão ambiental, na verdade, é um cenário onde a gente vai discutir a gestão territorial. O que ele quer com o território dele? Qual é a relação que ele tem com o território? Então, foi colocado aqui a relação que o indígena tem com o território. Qual é a relação que o assentado do Inca tem com o território ou com aquele que foi assentado do Inca e vive hoje em uma micro-cidade, em uma micro-vila da Amazônia? O que é bonito para ele? O que é sustentável para ele? Então, essas discussões têm que vir dentro de um cenário que tem que ser criado. O Estado tem que colocar esse cenário para começar a surgirem discussões desse tipo que nós estamos fazendo aqui. Então, essa discussão sobre o território, ele partiu dessa iniciativa nossa em 2008 de levar essa discussão para dentro das prefeituras que, às vezes, não têm um carro, que, às vezes, têm que fazer monitoramento ambiental de bicicleta, que não têm acesso ao mínimo de infraestrutura tecnológica e outras que têm, mas que são muito mal utilizadas. Então, como é que a gente começa um trabalho que deveria ter começado lá atrás? Nós estamos atrasados aí há pelo menos 30 anos. Como é que a gente começa hoje com esse atraso? Então, eu fui levar esse acervo com imagens de várias resoluções, aí com 12 metros e meio, com 10 metros, está com 2 metros e meio, meio metro. Então, aqui a pessoa começa a enxergar a casa dela, o caminho que ela faz, onde é que ela roçou, onde é que ela não roçou. Imagens, a gente adquiriu imagens até de satélites, inclusive programadas, exatamente para pegar o pessoal de surpresa, então, essa fotografia foi tirada semana passada. Bom, então, com isso a gente começa a fazer o quê? A gente começa a fazer a cartografia da região e criar uma relação do cidadão com a cartografia, com o território dele, por meio dessa técnica de cartografia. Bom, a partir daí, o que a gente fez? Em 2007, se constituiu um programa chamado Cartografia da Amazônia, que foi um programa oriundo de várias discussões dentro das Forças Armadas e que a gente aproveitou essa contextualização toda para fazer um trabalho que nunca foi feito no país, que é o quê? Conhecer o território. Então, essa área que está em branco aqui, nesse mapa da região amazônica, equivale a cerca de 1 milhão e 800 mil km². Esta área, você não sabe o que existe nela. Você não conhece a topografia dessa área. Você tem mapas da década de 50, 60, imperfeitos, totalmente imperfeitos. Você tem mapas do projeto Radan da década de 70, feitos com base em imagens de radar 1 para 100 mil, que são péssimos. Por quê? Porque eles só conseguem fotografar a topografia das árvores. E você não sabe o terreno que se esconde por trás daquela topografia. Então, esse argumento serviu para... Vamos começar a fazer, então, o que a gente tem que fazer, mas com uma alta tecnologia. Então, a gente começou esse trabalho em 2008. Já fizemos metade... 90% desse território já foi feito em majeamento. Que majeamento é esse? Um avião sobrevoa e emite um sinal, uma banda chamada banda B e banda X. A banda X reflete a copa das árvores e a banda B atravessa as árvores e vai até o solo. Então, você tem duas topografias. Por que duas topografias? Porque com a diferença dessas duas, você calcula a massa de floresta que você pode usar para crédito de carbono no futuro. Então, você vai saber o tamanho da sua vegetação e com alguns dados de campo, você calcula. Essa altura de floresta me dá uma quantidade de X de madeira. Você multiplica aquilo pela área e você tem já um acervo para crédito de carbono. Então, isso da parte de cartografia terrestre, feita pelo Exército. O Exército pegou, fez uma contratação e fez esses sobrevoos todos aqui. Bom, o que mais? A Marinha vai fazer a cartografia náutica desses rios. O que significa o quê? Esses rios, porque a maior parte deles vem da cordilheira dos Andes, tem uma carga de sedimento muito grande. Então, o leito desses rios é móvel. Ele flutua muito durante os meses. Então, essa cartografia precisa ser atualizada com uma frequência muito grande. Por quê? Porque nesses rios trafegam embarcações que levam mantimentos, levam combustível e não pode ficar encalhada no meio do caminho. Então, é fundamental que se tenha um mapa náutico com a topografia de fundo e você saiba exatamente qual é o nível de água que você tem e que você vai ter à medida que você está subindo o rio. Então, esse levantamento está sendo feito pela Marinha enquanto ela constrói cinco navios exatamente para isso. Porque a Marinha só tem navios para cuidar da questão da citopografia da parte litorânea. E aqui a gente vai ter que fazer dez minutos do seu tempo. Tá bom. E a mesma coisa a aeronáutica, a modernização dos seus aviões e a CPRM fazendo o levantamento aerogeofísico. Que é o quê? Que é isso aqui. Que é um mapa de anomalia magnética do subsolo. Então, você sobrevoa também com um avião, mede a diferença de potencial de cada partícula do seu território, cria esse mapa de anomalias e depois você vai à campo verificar o que é isso aqui. Então, quer dizer, está nascendo um novo inventário mineral da Amazônia e que depois vai ter que ser estendido para o resto do país. Vou acelerar um pouquinho aqui. Bom, então, a ideia é o quê? Que num ambiente desse chamado de planejamento e controle, como foi concebido no projeto original, para servir apenas a vigilância, seja, na verdade, uma sala de governo. Então, ao mesmo tempo que você discute a questão de lísticos, de crimes ambientais, você tem também agentes de governo da sociedade civil representados aqui para discutir política territorial. Então, na hora que a gente faz o monitoramento desse desmarcamento, essas imagens de avião, um pouquinho só para a gente ficar para cá, você consegue dar zoom e ver até surcos aqui no próprio terreno, você consegue ver as áreas de APP, fazer o registro, fazer a quantificação dessas áreas, as áreas assim desmatadas, áreas de mineração, o avanço de área minerada. Então, aqui é interessante porque não basta você simplesmente medir quantos quilômetros quadrados foram desmatados. Você tem que saber o que está acontecendo em cada quilômetro quadrado. Então, a dinâmica de desmatamento em cada quilômetro quadrado é diferente de uma região para a outra. Então, aqui, no caso, era, sabe, garimpo ilegal. Isso aqui é de uma área indígena, da região 7 de setembro, da região de Rondônia. Essa é uma região que você vê que está razoavelmente preservada, mas não é porque o Estado preserva, é porque o índio mata. É o índio que está defendendo essa terra, não é o Estado. O que é um contrassenso, na verdade, não é? Bom, a mesma coisa, a determinação de pistas de pouso são pequenas feições sutis que mostram que tem algum tipo de escoamento via rio e via avião. Então, quer dizer, a caracterização desse desmatamento leva a você desmontar quadrilhas e pistas de pouso, como isso aqui, por exemplo, que foi arrebentado, como foi destruído. Bom, então, com essa expectativa, a gente montou um programa de monitoramento de áreas especiais que está olhando não só apenas a quantidade de desmatamento em terras indígenas e em unidades de conservação, bem como a dinâmica dessas áreas. Então, aqui vocês podem ver nessa imagem um tom um pouquinho mais rosado que já é de corte seletivo. Então, aqui está começando o desmatamento até onde eles estão arrancando as maneiras mais novas para depois fazer a retirada do resto. E análise de criticidade nessas áreas. Quer dizer, quais serão as próximas áreas que estão com vetores de expansão de desmatamento maior. O governo, em 2009, criou a Operação Arco Verde no sentido de juntar todos esses órgãos federais para procurar iniciar um trabalho de construção nessa região aqui. São 43 municípios que respondem por 50% do desmatamento da Amazônia, exatamente onde está pegando fogo na educação. E o que significa esse monte de órgãos atuando nessas áreas? Exatamente, estancar o problema gerando o que? Alternativa sustentável de renda. Nós precisamos construir arranjos produtivos novos, econômicos, nessas regiões, desde o pequeno até o microprodutor. Quer dizer, não é mais deixar ficar o sabor do vento, econômico, seja de um setor, seja de outro setor. Nós temos que induzir essas pessoas ao trabalho, criar alternativa local de pequena produção e de média produção. Então, aqui é o desafio para os economistas. Quer dizer, como é que você cria uma cadeia de exploração da castanha em uma reserva tal? Eu cheguei a comprar a castanha por R$1 o quilo e o dia seguinte eu vim no supermercado a R$40 o quilo. Então, quer dizer, tem alguém ganhando R$39 como um mero intermediário. Então, se eu desse R$2 o quilo, ele já ia ficar contente, mas seria um desperdício porque teria mais R$40 no meio dessa cadeia. Então, pela falta de cadeia produtiva, você tem especulação, você tem intermediários que devem estar ganhando muito dinheiro em cima disso. Então, como é que os economistas vão construir cadeias produtivas locais que sejam economicamente viáveis? A questão fundiária, como foi colocada aqui, isso aqui é um mapa de áreas públicas federais, 470 mil quilômetros quadrados. Isso aqui são terras públicas que serão destinadas para o programa Terra Legal. Quer dizer, você faz o cadastro das pessoas e entrega a terra para elas. Isso aqui dá mais de 100 mil posses a serem emitidas. Isso é o estoque de terras públicas existentes na Amazônia. É, isso aqui. É, exatamente. É terra pública que já é parte desse programa Terra Legal, em que a gente apoia, a gente faz a parte de banco e de informação nesse processo. A regularização precisa de uma pré-tipulação, que é uma análise da região e depois que ele recebe o título ele tem que ser monitorado. Isso ele perde o título. Se ele desmatar mais do que ele pode, durante cinco anos ele perde o título. Então, alguém tem que olhar para isso. e aqui você tem que ter também uma análise prévia. Por quê? Porque você precisa saber se não tem fraude aí. Quem é? Quem é? O laranja de quem nessa história toda? Tem muitas. A gente ficou fora dessa região durante muitos anos. Então, se formaram muitas quadrilhas na região que você tem que ir desmontando. Então, a gente faz acompanhamento desse desmatamento para a Amazônia e especificamente para essas áreas para ver exatamente qual é a evolução do desmatamento dentro de cada glebo. Foco de calor a mesma coisa, ocorrência de incêndio e após a titulação, para quem já percebeu o título, a gente vai dando zoom e vai jogando os polígonos dentro e fazendo a medição de desmatamento em cada um deles. Então, leia-se que cada polígono aqui tem uma ficha, tem um cadastro e tem o CPF da pessoa que está ali. Então, isso nunca foi feito na região Amazônica. Então, hoje você consegue olhar os padrões de, inclusive, desmatamento que já estavam implantados anterior ao programa e os mais recentes, desde 2003, até 2011, no caso. Bom, outra coisa importante é que tudo isso foi feito em software livre. Por que em software livre? Por quê? Porque a gente quer criar uma ferramenta que a prefeitura possa usar, possa fazer e possa acompanhar o posto da FUNAI, o representante indígena ou o assentamento do INCRA possa ter um computador e usar esse programa de geoprocessamento que é desenvolver em software livre, em ambiente de banco e ele possa fazer esse monitoramento. É isso que vai ser ensinado para ele. Então, hoje você tem como fazer em ambiente de banco toda análise de sobreposição de áreas. Então, no Pará, por exemplo, no sul do Pará, você chega a ter oito andares de áreas de pessoas que têm título, que têm, teoricamente, um direito àquela terra no mesmo local. Sem essa base, você nunca resolve isso. Então, isso está sendo feito junto com o Ministério do Desenvolvimento Agrário. Então, você passa da época de peças técnicas em papel para ambientes de geoprocessamento em que você tem o cadastro de cada pessoa relacionada a cada políquo. dentro da mesma malha, você pode, depois, criar, enfim, áreas onde estão ocorrendo o desmatamento maior do que o esperado e um programa de capacitação desses municípios. Esse aqui foi um dos municípios que já foram capacitados, já foram 360 municípios dos 740 aqui na Amazônia, 930 pessoas capacitadas já. Os grupos de pesquisa que operam também ali dentro, a gente também é reconhecido pelo CNPT como Instituto de Pesquisa, então a gente executa a pesquisa própria e contrata pesquisadores via agências de fomento regional para formar competências locais. Manaus, Belém, Porto Velho. Agora vamos estender para o Mato Grosso e para o Acre. Então, porque não adianta fazer a contratação de um serviço ou de um estudo do Sul Sudeste que o conhecimento fica aqui. precisa formar a gente lá. Nós estamos começando com esse trabalho hoje. Para que a gente chegue nessas modelagens para apoio a defesa civil, por exemplo, que é uma outra linha que a gente atua. Bom, como proteger, então, o que eu apresentei rapidamente aqui é a questão de banco, os programas que estão em curso hoje, os grupos de pesquisa e as pessoas. Como é que ficam as pessoas nesse processo? Então, aqui a gente está fazendo agora a entrega de 137 telecentros comunitários nesses 43 municípios. E para que serve o telecentro? Para a inclusão digital? Não, a gente tem que criar uma inclusão digital temática. Não adianta ensinar ele a usar o computador e ele ficar fazendo besteira no computador. Então, a gente tem que oferecer, aqui é um compromisso que envolve a todos aqui, oferecer conteúdos de educação à distância e de discussão à distância para que a gente mude essa lógica e pegando diversos públicos. Eu já vi em São Paulo ver o programa de educação digital aqui, que já funciona há 10 anos em São Paulo, exatamente para ver como são criados os conteúdos para cada público. Então, é isso que tem que ser feito lá. Então, a gente vai fazer isso implantando esses centros, 80 deles serão implantados esse ano, alguns já estão começando a receber agora e a ideia é criar o que? Junto com ferramentas de educação à distância, aqui é um exemplo que a gente já fez na cidade de lá pela semana passada, em que ele tem que descobrir a distância entre a sede do curso e a casa dele, qual o caminho que ele tem que fazer. Aqui ele tem um mapa que ele tem que extrair feições desse terreno e assim, montar a legenda, tudo isso é discutido em grupo, aqui tem um jogo feito para as crianças jogarem com semente em cima de uma imagem de satélite, e a ideia é o quê? É a gente construir agora um ambiente web para que tudo isso aconteça no formato web. Então, eu tenho nessa ponta de cá o cidadão local, e pode ser vocês também, desse lado aqui, cada um no seu órgão, na sua casa, no seu computador, alimentando a plataforma web, e desse lado de cá a gente jogando mapas temáticos aqui, de interesse à população local. Então, ele pode interagir. Eu faço um mapa de exposição de resíduos sólidos, tá? E ele vai me, desse lado de cá, pegar o GPS dele e fazer a consistência desse mapa tudo em ambiente web. Então, o sistema de proteção da Amazônia deixou de ser um trabalho de gabinete e ele vai ser colocado nessa nuvem. Essa nuvem vai ser o sistema, na verdade. Então, as potencialidades, a gente falou, a questão de fronteira, a gente também tem uma outra chamada Amazônia Azul, que diz respeito aos recursos do mar, que eu não vou falar aqui. E a gente tem, então, esses programas que estão sendo desenvolvidos aqui na área mais ligada à questão civil e essa aqui que são os procedimentos ligados à inteligência, que é exatamente para desmontar os ilícitos da região. Então, aqui tem uma série de aparelhos de rastreamento de comunicações, de radares, de gerenciamento de pistas, software de análise, integração de bases de dados, etc., para criar aquelas operações que desmontam as fabrilhas lá na região. Vocês fazem parte disso e eu estou à disposição. Obrigado. isso me lembrou uma coisa, que eu fui para a Amazônia com a última leva de colonos que foi levada para a Transamazônia. Tinha dois anos de profissão. Você falou quarenta anos que foi justamente não, foi quarenta e um. Foi quarenta e um. Não, foi quarenta e um. Quarenta anos atrás. Era um avião da Vasco. Eu fui com os colonos, daí veio o assentamento, daí comecei a conversar com o pessoal da região. O pessoal tinha chegado dois anos antes, três anos antes, os gaúchos que chegaram antes. Nessa leva tinha pessoal aqui do Nordeste também. E eles diziam o seguinte, para essa terra aqui, depois do primeiro plantinho, ela acabar, ele falou e uma outra coisa é que é tudo não é plano. Quer dizer, ou seja, a Transamazônia, toda a operação feita pelo governo militar, que se achava que era algo planejado e tudo, foi em cima de uma visão de uma Amazônia plana e rica. Eu cheguei a pegar a noite, teve uma rebelião de colonos, eu estava na cidade, foi uma caminhonete para lá e eu fiz uma coisa que era uma loucura da juventude, e eu pulei na parte de trás da carroceria da caminhonete para ir até o local onde estava a rebelião. E tinha um capitão, um tenente do exército lá, e eu disse, se vocês continuarem, nós trazemos o exército aqui para acabar com essa badela, uma coisa de Jesus. Porque quando eles chegaram lá, no segundo dia eles perceberam que tinham caído numa armadilha. Eu voltei para São Paulo, peguei a biblioteca da Virgem, os livros do... era Aron do Zebrat, que era o grande geógrafo... Aron do Zebrat. Aron do Zebrat. Aron do Zebrat. Eu pego o livro do Aron do Zebrat, começo dos anos 50, e falo assim, ao contrário do que se supõe, a Amazônia não é plana, as terras... Vocês já tinham conhecimento na época lá para não embarcar nessas furadas. E, no entanto, quer dizer, você está falando da terceira geração do pessoal que caiu na armadilha, na armadilha do começo dos anos 70 lá. Está aberto para as questões, mas é muito boa a exposição sobre o CIPAM aí, para dar uma boa divulgação, porque realmente pode ser um fórum... Olá. Fernando, eu sou o Ronaldo Auleta Jr., eu sou arquiteto urbanista e... eu compreendi, achei magnífica a apresentação, porque, nos últimos anos, eu tenho coordenado equipes multidisciplinares e gerenciado equipes multidisciplinares, principalmente na região do Pará e do Maranhão, para o desenvolvimento de diagnósticos socioeconômicos, planos e implementação de planos de desenvolvimento territorial, articulando empresas privadas, sociedade civil organizada e os poderes públicos. E, quando você... Eu não tinha a menor dimensão, eu não tinha ideia da dimensão do trabalho do CIPAM. e as questões daquele território, de fragilidade dos poderes públicos locais, para a implementação das políticas e da sociedade civil organizada, frente aos grandes investimentos que são feitos na região, principalmente por grandes empresas brasileiras, como a Vale do Rio Doce e a Petrobras, elas demandam um esforço de articulação que é gigante, né, pelo visto do ponto de vista, dentro do ponto de vista da lógica do mercado do desenvolvimento do negócio e da base territorial, com todas as suas questões específicas. Eu queria lhe perguntar, assim, na questão das articulações, assim, se há articulação com as iniciativas privadas nas regiões da implantação desse trabalho. E a outra questão é no que constitui a capacitação dos municípios, vistos todas as dificuldades enormes que se tem para gerir os investimentos públicos na região. Inicialmente, o seguinte, o seguinte, as parcerias do setor privado são um tabu dentro do setor público. então você tem, às vezes, muitas vezes, bons empresários, grandes empresários, grandes grupos querendo fazer alguma coisa melhor do que já fazem em prol de um país que a gente quer construir e a gente tem uma barreira legal que nos dificulta, que, vamos dizer, que não nos impede de fazer acordo de cooperação com esses grupos privados. o que tem sido feito e que eu acho que está funcionando bem são os fundos privados de investimento. Então, a gente está, inclusive, planteando recursos junto ao BNDES, é o Fundo Amazônia, que é um dinheiro que vem da Noruega, operado pelo Banco e que está aberto para ONGs, para órgãos para fazer as solicitações de projetos. A gente mandou um projeto para lá que consiste exatamente em formar um kit de geoprocessamento dentro de cada uma dessas prefeituras aí, que é um kit que tem os equipamentos de informática, o software que é livre, uma caminhonete, um GPS, etc., para que a gente possa construir uma base de dados compartilhada com a participação deles, porque eles não são mais passivos no processo, a gente tem que quebrar essa visão pública também de que nós vamos levar o serviço e ele vai ficar esperando, ele faz parte do processo, ele quer fazer parte do processo, ele não encontra porta para entrar no processo, então nós temos que oferecer as portas e as salas para eles operarem, na verdade. Então, esse programa com os municípios, ele vem exatamente com esse objetivo, a gente começou dando aula de geoprocessamento, aí vieram discussões sobre desmatamento, plano de desmatamento municipal, plano de aptidão agrícola desse município, áreas para disposição de resíduos sólidos que começam a aparecer, onde é que eu vou jogar o meu lixo, onde é que é mais perto, onde é que é mais barato, aonde que eu vou fazer uma cartografia melhor da minha cidade para ver as áreas de expansão, qual é o custo que eu vou precisar para atender a população que está mais distante, por onde eu vou passar a minha estrada, qual é a melhor forma de eu conseguir fazer isso, então a ideia agora é ensinar os municípios a escrever projeto, a que eles saibam pedir, porque não é falta de recurso hoje, é falta de saber pedir o recurso, e falta de desburocratizar o processo que dê segurança de que o recurso vai ser aplicado de fato, então a gente tem que ensiná-los a fazer o projeto, a ter conhecimento do próprio território, para que eles sejam confiáveis do ponto de vista dos investimentos privados, aí eles podem ir e buscar investimento privado fora, a gente fez a capacitação agora desses técnicos, desses 43 municípios, nós fizemos cinco módulos de 40 horas, e tinha um módulo de 40 horas, o último era assim, como escrever o projeto, quais são as áreas de fomento que tem, onde é que você vai pegar, como é que você estrutura o projeto, como é que você estima o projeto, como é que você pede e quais são as portas abertas que tem aí, e o que você pode fazer para convencer o sedente daquele recurso de que você vai executar aquilo de uma forma adequada, legal, e que você vai pedir mais depois para ele, então acho que no mundo existem vários fundos que são internacionais, privados, ou públicos, etc, que estão à disposição da gente de se organizar para fazer a solicitação para isso, mas essas prefeituras não têm isso ainda, algumas têm, as poucas que têm conseguem o que elas precisam, então a gente fica de um lado fazendo planos regionais, planos macros de zoneamento regional, mas que não chegam na realidade do município, porque o problema está no município, o dia a dia das pessoas é o município, a pessoa precisa de um posto de saúde, onde é que é um posto de saúde e não tem, onde é que está o médico, não está, entendeu, então é isso que está faltando, precisa a gente construir uma ordem do jogo de que a gente possa empoderar esses municípios e as pessoas que lá vivem para se organizarem nas comunidades, nas suas cooperativas, nos seus órgãos de representação, sejam quais forem esses órgãos, mas que eles se organizem de uma forma a saber que não estão sós, isso é uma outra coisa também que existe lá, existe uma falta de autoestima muito grande, historicamente a gente entende isso, então a gente precisa reconstruir essa autoestima dessas pessoas, para que elas acreditem que onde elas vivem pode ser melhor, e não a mesma cultura de que você usa essa terra, ela não presta, você muda para outra, você muda para outra, você fica migrando pela Amazônia, na Amazônia hoje você tem mais de 120 mil garimpeiros que migram pela Amazônia, e esses garimpeiros espalham doenças pela Amazônia inteira, pegam lá na Venezuela, levam para o Mato Grosso, assim vai, então nós temos aí um passivo, por não ter olhado para isso há 40 anos atrás, que a gente tem que resolver hoje, e como é que se resolve, não é um órgão para resolver, não é o problema da saúde, o problema da energia, o problema do ambiente, esse povo tem que trabalhar junto, tem que resolver, essa questão dos seminários é que nem eleição, só depois que se abre a urna, que se vê a apuração, então esse seminário aqui eu acho que foi um dos melhores que nós tivemos aí, porque houve muitas informações de muitas áreas, muitos ângulos envolvidos, deu para ver, digamos, esse embate de ideias e de princípios, e terminou com, digamos, essa apresentação onde se tenta consolidar, digamos, esse conjunto de ações sistematizadas e sistêmicas em relação à Amazônia. Nós vamos abrir uma área no portal para discutir sistemas e gostaríamos de contar depois com mais material, com mais conteúdo para... Surgiu uma pergunta mais objetiva, bem pequena. Bem rapidinho, nós estamos estourando o tempo aí. Precisa gravar? Paulo Arquati, Fórum Econômico, Fórum Econômico, Fórum Econômico, Fórum Econômico Econômico, Fórum Econômico Econômico Econômico. Olha só, falou-se de manhã, se você respondeu, por exemplo, a questão da discussão da hidrelétrica em si no contexto de falta de informações, porque, teoricamente, o licenciamento ambiental tem de vez que serviu para isso. Ou seja, deveria obter as informações, subsidiar a discussão, para verificar se aquele projeto é pegado ou não. Mas, em termos práticos, nenhum empreendedor, seja público ou privado, vai pagar um dinheirão para a empresa de consultoria para dizer que o projeto dela é enviado. Então, sempre, por licença, o EIA vai dizer que, pô, vai fazer as compensações ou as coisas. E aí, nessa linha de pergunta, será que essas informações estão sendo geradas por esse plano? Eles, é bom, sim, e quando pensam, eles estarão disponíveis para subsidiar essas discussões, porque se não, as discussões são infinitas e instrutíferas, se quer discutir sexo dos anjos, quando vai tomar posição se você não tem informação para poder balizar essas discussões? Essas informações são públicas, são geradas com dinheiro público, são todas públicas, estão à disposição que eles vão. A pergunta mais era sobre como a aplicação dos recursos, mas eu acho que não tem como. Você faz esse governo também? Digamos que, você tem as compensações, você tem os objetivos, as aplicações. Ah, tá, então, isso é o que eu falei um pouco antes aqui, quer dizer, quem vai acompanhar a aplicação dos recursos do licenciamento é o Alô Ambiental, e se aquilo está sendo executado de acordo com a licença com os condicionantes ambientais, entendeu? Então, o CIPAM não faz esse trabalho e quem tem que fiscalizar isso é o próprio órgão ambiental e os órgãos de controle, de contas, etc. O que eu acho que falta é o seguinte, é você colocar na mesma sala os diversos setores e explicar para eles o que é o país de amanhã, entendeu? E não tem que ser uma visão tão curta quanto com a visão do seu próprio setor. Eu acho que falta a responsabilidade social e o ambiental dentro do social, não o contrário. a questão é uma questão de conhecer a Amazônia e uma questão num aspecto geoprismo. É uma preocupação aí, há um esforço de conhecer a Amazônia num aspecto geoprismo e a biodiversidade. A gente não fez isso porque a gente não tem perna para fazer, mas a gente pode começar a partir de agora a construir esse mapeamento da biodiversidade, que é uma coisa que tem que ser feita, para a gente saber esse patrimônio que nós temos. A gente não conhece esse patrimônio, então eu acho que os órgãos que estão ligados a isso, que no caso é o ICMBio, na verdade, que vai contar dessa questão das áreas protegidas, desses patrimônios, ele tem essa função, isso é competência dele fazer. A gente tem, inclusive, alguns acordos de apoio às políticas dele, assim como a gente tem pelas outras áreas, na verdade. Então, esse material vai ficar disponível, então, no nosso portal daqui a alguns dias, vai ser editado, com as apresentações. Nós vamos mandar um e-mail para todos que se cadastraram, para que também entrem na discussão, tragam dúvidas, informações e tudo, e contamos aí com os planos para alimentar com artigos e essa visão integrada. Então, muito obrigado aí, muito obrigado aos senhores, até a próxima horária. Obrigado.